Ontem muitas escolas voltaram às aulas, outras retornam hoje, o DETRAN faz uma campanha de conscientização de volta às aulas. Patrícia Piazza, porque não adianta se as escolas voltam, o trânsito pesa e nós temos que ter paciência, né? Pois é, Manu, muita paciência. A gente falou ontem do retorno às aulas da rede estadual, cerca de 500 mil alunos em todo o estado. Amanhã tem a rede municipal com mais de 100 mil alunos, também as escolas particulares que já estão retornando às aulas e com isso o trânsito, claro, fica pesado. O DETRAN está realizando uma ação de conscientização na porta de algumas dessas escolas e eu vou conversar aqui com o presidente do órgão, Valdir Soares, para dar os detalhes de como que vai ser esse trabalho de orientação. Bom dia para o senhor, como que vai funcionar e fala para a gente quais são as principais irregularidades encontradas aí nesse retorno às aulas. Bom dia mais uma vez. Bom dia, bom dia, Manuela, a todos que nos assistem pela Record. Depois de umas férias extremamente violentas, com muitas mortes nas rodovias estaduais e federais, excesso de velocidade, ultrapassaram em faixa proibida, agora o DETRAN se volta para educar nas escolas. Sabemos que toda a ação, nós temos um grande problema de mobilidade em Goiânia, em Aparecida, na região metropolitana, então a gente vai fazer um trabalho orientativo. DETRAN não é indústria de multa, nós vamos educar e se insistirem, vamos punir. Então, não observe, é segurança, é amor. Usar cinto de segurança é amor com a sua própria vida. Colocar cinto de segurança nos seus filhos, na cadeirinha, é amor. Não estacionar em pista dupla, não estacionar de forma irregular, também é respeito ao outro cidadão. É isso que o DETRAN pega. Primeira semana, semana de orientação. Hoje, amanhã e depois, o DETRAN vai estar com palestras educativas em parceria com a GCM em vários locais. E depois, infelizmente, vamos ter que usar a caneta. É uma pena que as multas são pequenas, variam de 150 a 300 reais. Não vai fazer nem coscas no bolso do motorista inflator. Não esquece, o trânsito é de todos nós. A Manuela falou sobre a paciência que a gente tem que ter. A palavra de ordem, paciência, respeito, né? Para todo mundo, é se contribuir ali no trânsito, digamos assim, né? A dica é, nunca coloque o dedo para fora do carro, nunca buzine, nunca ofenda. Manobra o seu carro e saia. Educação é tudo. Você nunca sabe quem está no outro veículo. Se é uma pessoa que acordou com o pé esquerdo, se é uma pessoa que brigou com a esposa, com o marido, ou uma pessoa que está armada em segundos. Você sabe que a reação humana, infelizmente, tem causado muitas mortes, agressões por um motivo fútil. Respeite o próximo. As vias urbanas, as rodovias são minhas, são suas, Manuela. São suas, são do nosso cinegrafista, de todos que estão circulando no trânsito, de você que está nos assistindo. Paciência. Essa é a rama do cidadão. Muito obrigada pelas informações, Manu. Lembrando que essa ação orientativa vai ser durante toda a semana aí na porta das escolas de Goiânia. E a gente pede aqui também, né? Paciência, respeito, até para ser exemplo para essas crianças, esses adolescentes que vocês estão levando para a escola, né, Manu? É isso mesmo, Paci. Temos que ter paciência, temos que respeitar os pedestres e, acima de tudo, né? Tolerância no trânsito, né, gente? Vamos ter mais amor no trânsito, né? O trânsito de todo mundo precisa disso. Obrigada pelas informações, obrigada ao Valdir pela participação.